Fala mestres e mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem? Temos a pré-campanha do nosso collab deste ano no FGUNA. Pra quem não sabe, é com Learn With Manga e vamos pras notícias. Começando com a companhia de login, 7 dígitos de login, dando 3 SKs, basicamente um roll. O Caldeia Gate vai estar com 1,5 de custo por AP pra você farmar. Então vai te ajudar aí no quesito de Ember, né? Pra você pegar Ember pra upar certos servos, porque alguns servos vão estar com o dobro de chance de Super Great Success. A lista tá aqui, é bem grandinha, tá lá embaixo, então se aproveitem caso vocês estejam querendo colocar alguns servos, eu vou aproveitar pra colocar a minha Da Vinci que tá indo pro 120, que ela tá nessa lista. A lista é tão grande que eles nem mostram, eles colocam lá embaixo. Vamos ter aqui também um metade de custo para fazer rank up de vários servos, a lista é bem grande também, mas é fácil vocês entrarem na News e ver Arthur, App and Dragon, Sigurd, Altera, Nero, nossa tem muita gente aqui. Interlude também vai estar a mesma coisa, segue a lista, com metade do AP. Vamos ter aqui uma quest que vai voltar, pra quem não pegou essa CE da Mesh aqui é muito fofinha, mas é só uma quest que tu faz e pega a CE, o efeito dela realmente é bem, né? 50 pontinhos de max XP. Essa quest vai ficar gratuita depois que você terminar a quinta singularidade, que é a da América. Então se você não tem, vai lá na loja de Harry Prism e você vai poder pegar gratuitamente com, se você terminou a América, né? Quinta singularidade. Lembrando que se você gastou Harry Prism, tu vai poder, né? Ter o... Você vai receber de volta os três Harry Prisms. Tá, temos aqui novamente, pela milésima vez, centésima vez, o evento da Bunya tá voltando ao Statements, que é basicamente um capítulo... Alguns capítulos com história e cada capítulo vai te dar uma cópia da Bunya, que, querendo ou não, ela é muito útil pra novato e também pra algumas quests no... No indie game, porque ela é uma estrela, então o consumo de custo dela é baixo, dá pra entrar algumas equipes aí, dependendo da... da... da quest. Ela ajuda. Se ela tivesse 100 de barra, ia ser perfeito, cara. Nossa, como ela seria muito boa. Mas, infelizmente, a vida não é fácil, né? Mas, de qualquer maneira, tá aí de volta, de forma gratuita também. Você vai poder pegar, se você completou a quinta singularidade, eu entrei no jogo, eu consegui pegar gratuitamente lá na loja de Harry Prisms, se você ver aqui, aqui embaixo tu vai ver que vai estar escrito que você vai poder pegar gratuitamente após completar a quinta singularidade, tanto pro... pro evento, tanto pra skin dela, que você quer da skin, tá? Não tem muito mistério. A skin é muito fofinha, fofinha! Enfim, whatever, temos aqui, vamos descendo. Cinco rank-ups, meu amigo, cinco rank-ups de uma vez, desbufaram cinco personagens, sendo três, quatro estrelas e dois, cinco estrelas. Cada rank-up vai dar dois SKs, totalizando aí dez centos quartos. Temos aí um total de treze centos quartos ao momento. Vamos ter, obviamente, a lista com o bônus de dano e ataque para certos servos que vão participar. Tá aqui a lista enorme. E, lembrando, Hates Up, sim. Hates Up para vários servos, como vocês podem ver. Temos a Da Vinci, Da Vinci Caster, Astolfo Saber, Tamamo Lancer, e os quatro estrelas são os que vocês podem ver, que é o Astolfo Ryder, Helena Caster, Summer, né? A nossa queridinha Maria Antonieta Caster, Mary Bunny, que nem liga. E, cara, a Lili vai surtar porque a Maria Antonieta só vai vir dia 26. Meu Deus, cara, essa Da Vinci Caster é muita sacanagem. A gente tem que estar junto com a Da Vinci Rider, mano, pelo menos. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, é isso. E o banner que vai estar em Hates Up há um momento. E o evento está agendado para chegar em meio de abril. Daqui a pouco está chegando aí, não vai demorar muito. Eu acredito que semana que vem já deve estar chegando. E o evento em si vai dar quinze centos quartos e três tickets. Quinze centos quartos mais os treze que tem lá, que vamos jogar da pré-campanha, dá um total aí de vinte e oito centos quartos. Mais três tickets, contando com bônus, né? Que a cada uma multi, a cada dez você ganha um bônus. Dá um total de treze rolls. Vamos receber também um welfare que vai estar na loja de Friends Points, tá? Esse welfare... Eu não lembro nem direito o que faz. Não lembro se ele é relevante. Realmente não lembro. Mas no evento vai trazer. A Low Star vai estar no sumo de Friends Points. É um servo limitado, então só vai poder tirar ele durante o evento. Tenha em si mente. E é isso. O evento vai dar várias outras coisas, como QP, maçã. Mas o importante mesmo são os rolls, né? O que a gente quer. Vai dar quatro lores. Não é um dos melhores colabs que tem, mas tá aí. Vai dar uma crua FTC excelente da Boonin. Muito boa mesmo. Lembrando também que nesse mês já virou mês, né? Faz treze dias, basicamente, que tem vídeo de notícia do NA. Mas vamos aí receber cinco tickets da loja de Mana Prisma. Quem não pegou, entra lá e pega. Que somados aos três rolls aí, totaliza dezoito rolls nesse vídeo de notícia para vocês. Então, vão juntando aí para quem vocês quiserem rodar. E é isso, pessoas. Não recomendo rodar ninguém nesse banner de pré-campanha. Juntem para, pelo menos, a Arturia Caster que vai vir mês que vem, maio. Beleza? Beijo na bunda. Deixa o like. Valeu. Falou. Feito com o apoio de Júlio Pacini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes dos Santos. Vem apoiar no Lost Belt Seja Dublado. Link na descrição. Tchau.